Olá professora e colegas, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu trabalho de geografia sobre a poluição dos rios. Infelizmente, pessoal, quase todos os rios têm um tipo de poluição. Eu vou falar para vocês que formas os rios podem ser poluídos. Ó pessoal, aqui nós temos um exemplo de poluição dos rios, que aqui eles estão jogando água do esgoto, estão jogando os restos aqui, que eles usam para fazer as coisas. Pessoal, as indústrias poderiam evitar que o lixo industrial seja despejado ou deixado a hora livre em lugares habitados e ou próximos anoscentes de rios. Tratar o lixo industrial antes de lançá-lo nos esgotos para não poluir a água dos rios. Aqui, pessoal, a gente tem o estado de Amazonas e aqui o Rio Negro. E aqui vocês estão vendo que é a indústria que poluiu. E aqui as outras pessoas. Olha que absurdo, gente. Aqui tem garrafinha de leite, tem sacola plástica, tudo o que vocês imaginarem. Aqui tem até aqueles negócinhos, parece chave de feno. Vocês viram, gente, que não é só a indústria que poluiu, nós também poluímos. Quando a gente poluiu os rios, a gente poluiu a água que a gente bebe. Imagina você beber uma água suja do rio que você poluiu. Pessoal, não é só a nossa água que se polui quando a gente joga lixo nos rios. Também poluiu a natureza, mata os peixinhos, mata as árvores. Então foi isso, pessoal. Eu fiquei muito triste porque todos os rios do Brasil são poluídos. Um beijo e tchau! Tchau!